Olá, boa tarde. A Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima está a assinalar o seu primeiro centenário. Vamos conhecer melhor o que é e o que faz logo após a atualidade religiosa e a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre perseguidos, mas não esquecidos. A Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima é um país em África onde ainda hoje estão presentes os fantasmas da Guerra Civil que se prolongou por uma década, entre 1991 e 2002. Terão morrido mais de 50 mil pessoas e mais de 500 mil tiveram de fugir das suas casas. Esta guerra foi particularmente cruel, houve pessoas raptadas, mutiladas, mulheres violadas, crianças forçadas a combater. Passaram já muitos anos, mas o sofrimento não abrandou. Dar voz a algumas destas crianças-soldado é uma forma de exorcizar todos estes fantasmas, mas é também uma maneira de não nos esquecermos como humanidade da responsabilidade pelos crimes que temos vindo a cometer. Eu era um garoto de 9 anos. Eu vivia com a minha família. A rubrica atacou a minha vila. Eles me levam para a barraca. Eu estava tentando lutar como um garoto-soldado durante a guerra. Eu me lembro da minha idade. Eu era muito pequeno. Eu matou a minha mãe, eu matou o meu pai. Eu me deu muitas drogas. Eu tenho que matar muitas pessoas. Eu me deu muitas pessoas. Eu me deu muitas casas. Eu fui drogas. Eu fui desigualdade. Eu fui forçado a fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter matado. Quando eu estou com a arma, qualquer coisa que eu quiser, eu vou conseguir. Se eu quiser, eu vou dizer, eu preciso isso. Se eu quiser comer comida de qualquer pessoa, eu estou com a arma. Isso é guerra. O que não é bom? Isso é destruiu muitas coisas na minha vida. Isso é destruiu minha educação. Isso é destruiu minha vida. Eu não me sinto bem. Porque eu me conheço muitas pessoas. Algumas vezes eu sonho que essas pessoas viram me. Eu tenho muitos problemas em minha cabeça. Eles me usam e me abusam. Porque naquela época, como criança, eu deveria estar na escola. Naquela época, como criança, eu deveria ficar com minha família. Eu tenho três filhos agora. Esse é meu filho. Esse é o outro. Esse é o pequeno. Fabrizio. Eu estou feliz por isso. Eu não quero o que aconteceu para mim, para acontecer com meus filhos. Esse é o meu sonho. E o meu sonho é para me educar meus filhos no futuro. Então eles não serão como eu. Estas palavras, as memórias destes rapazes arrepiam. Nenhum deles foi criança de verdade. Não lhes deram cadernos nem lápis para as mãos, mas sim espingardas e balas e facas. Não lhes ensinaram a ler nem a escrever, mas sim a matar. Na Guerra Civil, na Serra Lioa, 30% dos soldados tinham menos de 15 anos. Esta tragédia, infelizmente, não terminou. As guerras, os conflitos continuam por aí, também em África. É o caso do Sudão, da República Santa Africana. É o caso de Cabo Delgado, em Moçambique. É o caso também da Nigéria. Em todas estas guerras, em todos estes conflitos, há crianças de armas na mão. A UNICEF diz que haverá, hoje em dia, mais de 250 mil crianças de soldado. Alguma coisa de muito errado está a acontecer na vida da humanidade. Todas as semanas, nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A UNICEF O Santuário de Fátima recebeu cerca de 5 mil participantes para o 22º Encontro Nacional de Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do 1º Ciclo. O meu nome é Beatriz Ferreira Francisco e a minha escola é professor Pedro Dorem da Cunha. Eu sou o Guilherme, tenho 9 anos e ando na Escola das Beatas. Eu sou a Mana, tenho 9 anos e ando no Centro Escolar da C. Eu sou Pedro Roberto de Sousa Garcia, sou da escola Pedro Dorem da Cunha. Joana, tenho 10 anos e sou do Centro Escolar de Valpaços. Chama-me Leonor, tenho 10 anos e sou do Centro Escolar de Valpaços. Do norte, centro e sul do país, milhares de crianças rumaram até Fátima para o 22º Encontro Nacional dos Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do 1º Ciclo. Um mar de pequenos alunos encheu o Santuário Mariano no dia 24 de maio, em que a disciplina foi celebrada em festa. É sempre um dia maravilhoso, é sempre um dia luminoso, é um dia mágico termos cerca de 5 mil crianças do 1º Ciclo com as suas pessoas de Educação Moral e Religiosa Católica, com as suas titulares, com outros educadores, é sempre uma alegria muito grande. E a maneira de sermos igreja, é a maneira de sermos Educação Moral e Religiosa Católica, por estes meninos a sonhar, por estes meninos a desejarem um mundo melhor, eles serem melhor. Este ano tivemos uma particularidade, convidámos as nossas escolas, os agrupamentos, os meninos a trazerem qualquer coisa para partilharem. Naturalmente isto acaba por ser o culminar de um percurso que eles fazem. Este ano eu trago os quartos anos de escolaridade connosco. É a primeira vez que eles vêm ao encontro nacional e naturalmente isso traz-lhes um ânimo, uma motivação para a frequência da disciplina, porque se encontram aqui com outros que, como eles, partilham as mesmas experiências, vivem os mesmos valores e dão testemunho também desses valores que nós aprendemos em contexto de sala de aula. Crianças de 80 agrupamentos escolares de todo o país não faltaram ao encontro, que para uns foi uma novidade e para outros representou a repetição de uma experiência que recordam como um lugar feliz. Esta é a tua primeira vez num encontro de moral? Não, já vi um ano passado e gostei muito, por isso pedi aos meus pais para vir de novo. E o que é que tu aprendes assim nas aulas de moral? Aprendo que devemos respeitar uns os outros, que devemos ser amigos e também fazemos coisas sobre o Jesus, pintamos e essas coisas. Aprendemos sobre a vida de Jesus e a ser bem educados, a respeitar os outros colegas. E é a tua primeira vez num encontro de moral? É, é a minha primeira vez. E estás a gostar? Estou a gostar muito. Nas aulas de moral eu aprendo a... é tipo uma aula que me acalma, que me dá mais concentração e isso. Muitas coisas sobre Jesus, sobre a luz, que devemos ser felizes com o que temos. É MRC, uma luz no coração! E foi a luz que deu um mote para as atividades que decorreram ao longo do dia. MRC, uma luz no coração, foi o tema do encontro, que começou com uma sessão cultural no Centro Paulo VI, seguida de uma celebração na Basílica da Santíssima Trindade. Música Música Quisemos também destacar este tema tão importante dos nossos dias. Luz para os outros, luz para o mundo. É esse o desafio que nós também queremos e queremos que os nossos alunos, nos diferentes sítios onde estão, nas diferentes IOCES, nas diferentes realidades onde estão inseridos, sejam cada vez mais uma luz para este mundo, que necessita tanto, tanto, tanto. Além de uma oportunidade para sair da sala de aula, o 22º Encontro Nacional de MRC do primeiro ciclo é uma ocasião que proporciona a comunhão, a troca de experiências e permite aos alunos perceberem que não são os únicos nas aulas. Sentirem que não são unicamente os alunos de Educação Moral e Religiosa Católica desta escola ou daquela, mas são uma família do país inteiro. As crianças foram também desafiadas a ser solidárias, contribuindo para a obra de rua do Padre Américo. Estes alunos, como são habitualmente os participantes de terceiro e quarto dos anos, primeiro ciclo, têm, de facto, no programa de MRC, têm uma unidade letiva a ser solidário e então achámos por bem fazer este enquadramento. Pronto, serem também luz e manifestando um gesto. O gesto é uma obra, gesto para alguém. Então, aqui, estamos também emocionados porque teve impacto nas escolas e acho que conseguimos um bom resultado. E eles foram, de facto, espetaculares. Depois de um dia de festa, cor e alegria, para o futuro fica um desejo. Depois deste encontro, eu espero que as dioceses levem, antes de mais, o sorriso das crianças, que é sempre um sorriso contagioso, não só entre eles próprios, como também para os adultos. Nós, nós adultos, gostamos muito de ver as nossas crianças sorrir e é para isso que nós organizamos este tipo de atividades, para os deixar felizes, para os deixar alegres, para os fazer sorrir para a vida que eles vivem no seu dia a dia, nas suas escolas, com as suas famílias. É isso que nós esperamos, que eles, para a diocese, para onde vão, levem essa alegria. O Santuário de Fátima recebeu cerca de 5 mil participantes, entre professores, alunos e equipa nacional da disciplina, deixando um rasto de brilho, magia e luz no coração. São 100 anos de presença contínua em Fátima ao serviço de Nossa Senhora e dos peregrinos que visitam o Santuário. Os servitas são presença em cada peregrinação aniversária e em muitos outros momentos que marcam a vida neste Santuário Mariano. Conosco está Maria José Heró, presidente da Associação dos Servitas Nossa Senhora de Fátima e também Rui Militão, que integra também a direcção desta associação. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Maria José Heró, começamos este centenário neste mês de junho, precisamente. Iniciam agora um período, digamos, de comemorações, mas de que forma, pergunto eu, é que os servitas de Fátima estão a assinalar este momento, estes 100 anos de serviço dedicado neste Santuário? Em forma de festejo? Como é que estão a assinalar? Como é que vão procurar viver esta data que, ao fim e ao cabo, é muito significativa? Obviamente, agradecemos primeiro aqui a nossa presença, minha e do Rui. Muito obrigada por nos terem aqui. Comemoramos com imenso orgulho, com imenso, no fundo, o orgulho de quem sabe ou de quem sente todos os que estiveram atrás de nós e todos os servitas que estiveram, que criaram a nossa associação e que viveram como nós este trabalho ao serviço dos peregrinos e de Nossa Senhora em Fátima. Fizemos uma missa solena na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, comemorativa da ereção canónica da nossa associação. Essa missa que teve foi presidida pelo nosso bispo de Leiria, Dom José Ornelas, e teve a presença de outros, do reitor, do Santuário de Fátima, de outros concelebrantes que, no fundo, fomos convidando, com muito gosto e muita honra, e seguiu-se um almoço, convívio com os servitas todos. Foi uma ocasião também para um encontro, ao fim e ao cabo, com aqueles que, porventura, já não participam tão assiduamente nestas peregrinações aniversárias, nestes momentos de serviço. Foi sobretudo esse, procurámos que fosse esse encontro. Fomos, telefonámos a quase todos os servitas, somos à roda de 430, 400 e poucos, obviamente sabíamos que alguns não estariam em condições, os mais velhinhos, mas dentro dos mais velhinhos havia muitos que estavam em condições e que puderam acompanhar-nos e que tiveram uma alegria enorme de poder acompanhar-nos. Não pudemos estar todos, porque também é um dia, foi uma altura de feriados, de trabalho, os mais novos têm. Claro, mas agora há todo um ano também para assinalar esta data. Rui Militão, pergunte-lhe como é que um dia tomou conhecimento dos servitas de Fátima e decidiu aderir a esta forma de servir a Igreja. Sim, eu tomei conhecimento da Associação porque tinha uma série de amigos que faziam e fazem parte da Associação. Sendo católico e, portanto, estando inserido num grupo de pessoas também católicas e de amigos, foi fácil de escolher esta vocação. É uma vocação. É uma vocação. Não é propriamente apenas um voluntariado. Acho que é uma vocação. Porque é um chamamento, é uma vontade, há um período de formação que não é pequeno, são cinco anos, que servem para que o candidato tenha um tempo de discernimento e possa querer e aceitar o que lhe é pedido. Pelo que sei, é dos 18 aos 50 anos, não é? Dos 18 aos 50 anos, sim. Que se pode entrar. E depois tem este período de discernimento de cinco anos, antes de... Sim, onde os candidatos tomam conhecimento da Associação, de todos os serviços que a Associação presta em Fátima, aos peregrinos, e depois é lhe colocada a questão se quer ou não quer fazer a sua promessa e a sua consagração à Nossa Senhora e ao serviço. Começaram em 1924. De lá para cá, como referi há pouco, Maria Jairó, muitos já se gastaram positivamente neste serviço à Igreja. Pergunto-lhe como é que o servidor de Fátima vive aqueles momentos intensos? Como é que não se perde no serviço que é preciso fazer, na atenção aos peregrinos, que é preciso auxiliar? Como é que o servidor de Fátima também vive aquele mistério e aquela vivência de fé que se sente naqueles momentos únicos no recinto de oração do santuário? Nós temos bem presente que a mensagem de Fátima é um refúgio que nos dá confiança, é um caminho que nos conduz até Deus e dentro desta certeza temos que ser reflexo da mensagem de Fátima junto dos peregrinos, temos que ser espelho da mensagem de Fátima junto dos peregrinos e, portanto, é fácil, porque quando somos servitas, o que nós queremos é isto, é ser reflexo da mensagem de Fátima. E não ficam assim, digamos, as pessoas emocionam-se, as pessoas estão em atitude orante, vemos isso pelas imagens e no local, quando lá estamos, e o servidor não está ali muito preocupado, como se alguém se sentiu mal, que é preciso chegar ali, que é preciso que ele não passem para aquele lado, enfim, uma série de tarefas não distrai muito depois do mistério que está ali, a vivência de fé que está acontecendo. Como diz a nossa oração de servita, em silêncio e docemente fazer o bem. E, portanto, o servita não está a impor o seu serviço, o servita está para ajudar e para servir e para apoiar e para encaminhar. Não é muito mais do que isso e, portanto, claro que, no fundo, todas estas experiências que vamos passando são emotivas para todos nós, mas são um serviço que nós nos dispomos a fazer aos peregrinos por Nossa Senhora. E, portanto, estamos ali. Há uma pequena oração, exato, há uma pequena oração que fizeram, agora alusiva também a este centenário e daí também esta atitude orante do servita, não é? Muitas vezes também se reza auxiliando o próximo, auxiliando o outro nas suas fragilidades e tantas vezes o peregrino chega a Fátima fragilizado fisicamente, não é? Nós acolhemos o peregrino e ajudámo-lo a rezar também, rezamos com ele, mas ajudámo-lo a encontrar, no fundo, o que ele quis fazer em Fátima, o que ele quer estar em Fátima e como é que quer estar. E, portanto, no Lava Pés escutamos muito. É mais um serviço de escutar do que de tratar, propriamente dito, no recinto. Em todos os nossos serviços, o que nós fazemos é escutar o peregrino e este escutar tem um bocadinho de tudo, também tem a rezar. A Rui perguntava, tem muitos anos também desta experiência de acompanhar os peregrinos que chegam a Fátima, vai notando alguma alteração? Então, chegam mais jovens, chegam pessoas mais estrangeiros, o que é que vão percebendo também desta tipologia do peregrino de Fátima? Sim, é verdade. Ao longo dos anos, o peregrino de Fátima tem tido algumas alterações, ou seja, nos últimos anos, diria, nos últimos 15 anos, 15 anos, 20, tem existido muitos peregrinos estrangeiros, oriundos de todo o mundo, que vêm dos mais variados países e que vêm porque a mensagem de Fátima lá chega. E, portanto, como há outros santuários marianos pelo mundo inteiro, e também, portanto, vêm ver, vêm sentir o que é Fátima e o que é a mensagem de Fátima, muito estrangeiros. Depois, os jovens. Não podemos esquecer que o ano passado tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude, onde Fátima teve um papel muito grande e acolheu centenas e centenas e centenas de milhares de jovens que não quiseram estar nas jornadas, mas não queriam deixar de passar em Fátima. Exatamente, e os jovens também são importantes para os servitas de Fátima e a Associação certamente estará aberta àqueles que quiserem prestar este serviço como servita. A Associação acolhe todos, acima dos 18 anos, obviamente, e desde que tenham uma vida cristã e seja, mas, e temos tido muitos, e temos tido uma média, o ano passado e este ano, de 12 candidatos a querer entrar, jovens, sobretudo, e é uma alegria recolhê-los e recebê-los. E eles trazem também uma alegria no servir, novidades, aprendemos sempre com eles e acolhemos todos. Claro, é importante também para assegurar outros, os próximos 100 anos desta Associação. Eu agradeço muito a vossa presença hoje aqui no Programa Eclésia e certamente ao longo deste ano estaremos particularmente atentos àquilo que for acontecendo também e sendo promovido pela vossa associação. Muito obrigado pela vossa presença. Eu recordo ainda que mais logo, após a meia-noite, pode escutar na Antena 1 a edição rádio do Programa Eclésia. Agradeço a sua atenção, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Agradeço a sua atenção.